A educação também é preciso inovar, sempre estar buscando novas ferramentas, investindo mais para trabalhar nas salas de aulas. E o professor Kélison Souza é um desses professores e que foi destaque, tanto na região norte quanto nacional também. A gente vai conversar agora com ele e ele vai explicar um pouco mais sobre essa inovação para você que está em casa. Professor, o senhor foi um dos que foi destaque e qual é essa inovação que o senhor trouxe que acabou se destacando? Certo. Eu, juntamente com os alunos do oitavo ano, A e B, aqui do Colégio Clarice Lispector, elaboramos um podcast. Então, assim, o podcast é uma... na área da educação não é muito utilizado ainda, né? A gente vê que existem podcasts de várias áreas, assim, eu até escuto alguns relacionados à minha área de biologia, né? Então, a minha ideia foi sugerir que os alunos elaborassem o texto, um resumo, uma síntese sobre o conteúdo estudado em sala de aula e eles mesmos produziram o áudio, né? Sobre o conteúdo estudado. Aí a gente lançou nas plataformas digitais de streaming, que é Spotify, Deezer, né? Até mesmo o podcast do Google, né? E eles puderam utilizar esse material, tanto os alunos do colégio quanto outros alunos, porque está disponível, né? Para todas as pessoas acessarem nessas plataformas. Então, eu tive feedbacks, assim, de que os alunos, eles estudando para avaliação, revisavam ouvindo o podcast que eles mesmos produziram, né? Até mesmo quem realizou a elaboração do áudio ou fez o resumo, garantiu, falou que, no caso, quando foi realizar a prova, eles lembravam do que eles tinham escrito, sobre o que eles tinham falado lá na hora da produção do material. Então, é uma atividade que ajudou eles, né? Tanto na revisão quanto no aprendizado, no processo de ensino aprendizagem. Uma ferramenta que tem feito a diferença na vida dos estudantes, dos alunos. Sim, isso mesmo. De acordo com o feedback recebido, né? Eles gostaram da atividade, foi uma atividade inovadora, que envolve tecnologia, porque a gente sabe que não tem como fugir disso, atualmente, principalmente com os jovens, né? Então, eles produzindo, eles colocando a mão na massa, se contribuiu com o ensino e ainda aproximou um pouco mais o uso da tecnologia como ferramenta de ensino. E aqui na escola Clarice Lispector, os alunos também já estão usando? Sim, no caso, os alunos do oitavo, todos eles têm acesso, todos eles seguem, né? Daí, já deixou disponível para todas as pessoas que querem ouvir e acompanhar o podcast, é só procurar lá, é, professor Kelson, né? Professor de Ciência, Kelson Souza, que já vai conseguir encontrar e ouvir também. Na verdade, professor, então, esse programa, na verdade, ele pode ser usado em qualquer escola, qualquer aluno tem acesso a ele? Isso, qualquer lugar do país, quem tiver acesso ao Spotify ou o Deezer, né? Ou qualquer plataforma de podcast vai conseguir encontrar. É só procurar por professor de Ciências Kelson que já vai encontrar. Quando você, quando o senhor criou, no caso, esse programa, esperava que fosse ter toda essa evolução e chegar nessa dimensão que chegou? Então, eu pensei, assim, é uma atividade trabalhosa, que você tem que utilizar várias ferramentas, né? Para poder conseguir lançar nessas plataformas, mas eu não sabia que seria nesse nível de reconhecimento, né? Foi uma atividade que eu pensei de tentar contribuir com os alunos, tentar aumentar a oralidade, o engajamento deles com relação ao conteúdo. E não sabia do evento, não sabia de nada disso. Aí eu pensei em me inscrever e o reconhecimento foi ótimo. Tenho até que agradecer ao colégio, né? Pelo apoio, pelo incentivo, da inscrição, eles sempre foram muito parceiros. E pela Somos Educação, que realizou o evento, né? Foi tudo muito, muito, muito bom. Valeu a pena todo o empenho, toda, né? Às vezes, noite perdida ali. Perdida não, noites que você trabalhando ali, valeu a pena? Valeu super a pena. E vai valer, principalmente, pelo reconhecimento e pelo aprendizado dos alunos, né? Que é o principal. Bom, o professor Kelson é aqui do colégio Clarice Lispector, né? E a escola, no colégio, na verdade, é um dos colégios que é destaque aqui no município de Rio de Moura, até porque, né, eles investem na educação, dando para os alunos essa qualidade nos estudos. Com as imagens de Mike Júnior, Mário Jensen, para o jornalismo da SIC TV.